Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo E vocês tem mais um vídeo no meu canal Eu voltei, galera E vou voltar com tudo, tá galera? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra receber todos os vídeos Vai ser dois vídeos por dia, tá galera? Vai ser aleatório as postagens dos vídeos Não tem horário de postagem, tá bom galera? E eu também vou acabar mostrando minha conta Tá galera, tem quatro pets, tudo de passos de batalha Efeitos de espada, eu tenho, deixa eu ver Sete, não, oito na verdade Né? Efeitos de flecha, eu tenho três, seis É, olha, eu não vou ficar, eu só tenho dez parece, eu não contei E passos eu tenho esses daí, tá galera? Eu vou colocar uma música, tá? Esperem que vocês gostem do meu vídeo E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.